Pois é, são dessas escolhas que a gente vai falar agora com Cortella. Cortella, priorizar os jovens poderia ser mais eficaz, como colocou o doutor Arnaldo, porém, tem o lado de ser menos ético, menos humano, né, Cortella? Esse é um debate que não tinha sido feito. Ele terá de ser feito, afinal de contas, como lembrou o doutor Arnaldo, não há uma experiência concreta. Afinal de contas, nós não fazemos, em ciência, ir tateando, tateando do escuro para ver se acha a saída. Só que agora não há tempo, isto é, tem que se correr em direção com a saída, porque a cada dia que passa, pelo grande, as pessoas parecem perder a vida e perdem mesmo. Nesse sentido, nós não sabemos, nós conhecemos poucos caminhos ainda. Eu, como um idoso que estaria, aquilo que é apresentado na 5ª fase, época que eu tenho de 66 anos, eu fico em dúvida se eu deveria, de fato, estar nessa primeira ouçada leva. Eu acho que quem circula mais tem a temporalidade, mas não haverá um critério a ser a universalização. É o único critério que vai poder atender a tudo. Como no Brasil não haverá essa universalização, pelo menos agora, vai ter que se chegar em um caminho que dê conta do tempo que você tem. Não sei ainda, nem a ciência tem toda a clareza.